O projeto de lei das filetrizes orçamentárias para 2017 é encaminhado pelo governo e medo em penar. A CPI da violação dos filetes de crianças e adolescentes apresenta o relator final nesta quarta-feira e a abertura do Bazar das Mães do Legislativo Goiânico com a apresentação e sem destaque nesta edição, não importa, é na Assembleia. Olá, boa tarde. A atividade parlamentar de hoje é aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, que entrou agora há pouco entre os processos. Foi lido hoje em plenário o projeto da LDO, Lei de Filetrizes Orçamentárias, para o exercício de 2017, encaminhado pelo governo do Estado. O repórter Moreno Santos acompanhou o andamento das discussões parlamentares na tarde desta feira e fala agora com a gente direto do plenário da Casa. E com você, Murilo. Ok, voltamos então ao vivo aqui do plenário. Getulino Arteaga, como você bem disse, além da LDO, aconteceu um fato interessante durante as discussões de matérias, é que estava em votação um projeto que concedia ou concede título de cidadão goiano, um projeto do deputado Tales Barreto. Só que o que dominou as discussões durante a votação desta matéria foi a questão do PSL, o Partido Social Liberal. Aqui na Casa, o PSL tem dois deputados, Santana Gomes e Lucas Calil. Lucas Calil, inclusive, que conversou ao vivo com a gente hoje, um pouco antes da sessão ordinária, é que uma parte do PSL, o Partido Social Liberal, estaria articulando com o atual prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, para fazer parte da atual administração e, inclusive, concorrer às eleições no dia 2 de outubro com o PT, o Partido dos Trabalhadores. O deputado Santana Gomes, obviamente, ele é da base aliada e tem uma ligação muito forte com a base do governador Marconi Perino, ele não interessa nessa ligação, por isso ele subiu a tribuna, fez uso da palavra várias vezes e outros deputados também comentaram esse assunto. Também, durante o pequeno expediente, o deputado Luiz César Bueno anunciou a inauguração oficial do aeroporto de Goiânia, a nova obra do aeroporto de Goiânia, que será na segunda feira que vem, com a presença, inclusive, da presidente Dilma Rousseff. Mas mais detalhes sobre esse assunto você vai ver daqui a pouco em uma reportagem que nós fizemos. 35 deputados registraram presença na sessão ordinária desta terça-feira, dia 3 de maio. O líder do governo na casa, o deputado José Fitch, do PSDB, falou de um jantar, em uma entrevista coletiva, de um jantar do governador do Estado, Marconi Perino, primeiro com deputados do PSDB e depois, no segundo momento, também com todos os 30 deputados da base aliada. Qual será o trecho dessa entrevista coletiva? É uma série já de votos e o governador já tem intenção de conversar, ele já conversou com o vereador de Goiânia, que irá conversar com o deputado do PSDB e, posteriormente, irá conversar também com toda a bancada, o governista da Sena Epa. Acredito eu que mostraram um fenômeno do aeroporto político, quizá, tanto a nível nacional que tem uma insegurança de como será a conduta difícil de Goiás. mostrar os avanços e como está também o caixa do Estado, que não vai poder atender os parlamentares, eu acredito que seria importante isso, a rejeição de ânimo, mostrar o panorama de quem é melhor do que ele, para mostrar aquilo que nós avançamos no ano passado, para este ano, e aqui é onde a gente pode melhorar. Eu acho que são essas principais pontos abordados, o senhor é moderável, o tipo de demanda a ser apresentado por parte dos deputados e a governadora, sim, eu acho que as demandas elas sempre são quase que as mesmas e corrigidas, mas nós só sabemos e entendemos também as dificuldades do Estado. Mas, dentro das demandas, a liberação de vendas, dentro das demandas, nós temos algumas atividades que estão sendo feitas a respeito de algumas secretarias, no que tange a eventos que são realizados durante a sessão, já que nós temos essa dificuldade, muitas vezes de encontro, e eventos que são realizados no inferior, ou até mesmo na Câmara, na horária da sessão, e dificulta a presença desses parlamentares aqui na casa. Então, ajustar isso com o governador, para quem possa ajustar, ajustar com o seu secretariado, e também ajustar algumas questões de que, talvez, um escalonamento mesmo, entendendo as dificuldades do Estado enfrentado, mas colocar um escalonamento para que a gente possa, mês a mês, ter uma previsão de pagamento de alguma dessas emendas, para nem ver se existem parlamentares tão bastante, bastante emendas atrasadas de algum momento. Então, essas são as principais demandas apresentadas, o senhor governador. Voltamos então ao vivo, esse jantar do governador do Estado, Marco Bonipirino, com a bancada do PSDB, estava previsto para hoje à noite, mas o governador está com uma agenda intensa no dia de hoje, em Brasília, inclusive pela manhã, e ele se reuniu com outros governadores do PSDB, por todo o país, outras lideranças do PSDB, com o presidente nacional do partido, senador Aécio Neves, para discutir a participação ou não, como se dará a participação do PSDB em um eventual governo do presidente Temer, caso se concretize o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por isso, esse jantar ficou agora agendado para amanhã à noite no Palácio das Esmeraldas. Também na sessão de hoje, o deputado Cimezo Silveira, do PSC, apresentou um projeto que, na verdade, é do deputado Marlos Pereira, do PSB. O deputado Cimezo Silveira assina em conjunto com ele um projeto que prevê a regulamentação aqui em Goiás do uso da fossoetanolamina, que é aquela pílula de tratamento do câncer. E resumo. Muito obrigado, Moreno. E na reunião de hoje da CCJ da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, foram apreciados 15 processos. Entre eles, foi aprovado um projeto de combate à violência contra a mulher em Goiás. O projeto de combate à violência contra mulheres é de autoria do deputado Vimonde Scrumineu. De acordo com a proposta, as unidades de saúde públicas ou privadas ficam obrigadas a preencher um formulário especial sempre que uma mulher necessitar de atendimento médico de urgência ou emergência, o tecido vítima de violência doméstica, física ou sexual. Outra proposta aprovada na CCJ foi a que obedece a divulgação de taxa de juros nas peças de publicidade. A tocha olímpica chega ao Brasil para o início do revezamento. Aqui em Goiânia, o prefeito Paulo Garcia e coordenadores da linha 2016, além do responsável estadual Júnior Vieira, realizaram hoje de manhã uma coletiva impresso com o objetivo de esvarecer detalhes da chegada e revezamento da tocha olímpica pela capital do estado de Goiânia. Em parceria com a prefeitura de Goiânia, o percurso terá 20 quilômetros. Goiânia será a primeira capital a receber a tocha olímpica acesa na Grécia, verso dos Jogos na Antiguidade. No total serão 15 municípios do estado que receberão a chama, cidades ricas em belezas naturais e históricas como Pirenópolis, Trindade e Caldas Novas. Uma hora, uma alegria, um momento histórico, um momento único. Nós sabemos que é a olímpica no país. Acontece pela primeira vez um evento de bote mundial, onde os olhos do mundo estão voltando para nós e ser a primeira capital brasileira a receber a tocha olímpica. O ciclo político, o ciclo maior deste evento, na nossa cidade, será a senhora de muitas, um momento muito inicial, um momento histórico, um momento que nós nos preparamos para que aconteça com muita alegria, com muita participação popular e desejo para ser marcado definitivamente na nossa cidade. Noventa e cinco cidadãos goianos participarão do revezamento. Entre eles, o ciclo ativista e diretor da Federação Goiana de Ciclismo, Acácio Gomes, e a dupla sertaneja João Neto e Frederico. A gente não vê a hora logo de participar desse desafio. Vamos levar a família inteira no poder de estar nesse momento que é suprime, não só com a gente, mas o Brasil passa em um pouco esse fogo de... Todo mundo sabe que o Brasil está vivendo hoje, mas mostra lá que o Brasil também pode, discorde o coração de mim, a gente sabe receber muito bem as pessoas de fora nesse evento, que é bem especial. É uma emoção inigualável, né, gente? Eu vou estar representando a minha cidade, representando o meu país, representando o meu esporte. E assim, não tenho o que dizer. Eu acho que é uma emoção, eu acho que vai... Uma coisa que eu vou levar para a minha história de atleta, do meu esporte, eu estou extremamente emocionada. A tosse chega em Goiânia nesta quinta-feira, por volta das 16 horas, e segue sexta-feira para outros municípios. A Comissão da Criança e Adolescente realizou hoje o lançamento do primeiro simpósio de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direito do Centro-Oeste e sexto Encontro Nacional de CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O simpósio será promovido em Caldas-Olas de 21 a 24 de junho próximo e tem o objetivo de aprimorar os conhecimentos sobre os direitos humanos de crianças e adolescentes. Agora, é oficial e com data definida, entre os dias 21 e 24 de junho, autoridades do meio político e entidades ligadas à proteção dos direitos da criança e adolescente vão se reunir com um objetivo claro. O que é o ponto de cumprimento do imposto é a integração entre o sistema de garantia de igreja, cumprimento de larga, cumprimento de pais e filhos da criança, cumprimento de referência e especializado em assistência social. Então, a ideia é juntar esses dois atos sociais de extrema importância para combater as vulnerabilidades sociais, apresentar os fluxos reais de atendimento para que a vítima ou do trabalhista de qualquer outra vulnerabilidade consiga receber o serviço social mais adequado. O lançamento do primeiro ciposto de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos do Centro-Oeste e o sexto Encontro Nacional de CREAS, Centro de Atendimento Especializado da Assistência Social, aconteceu na Assembleia Legislativa. A Comissão da Criança e Adolescente da Casa é parceira do evento. Esse imposto vai ser realizado, que vai ter conselhidos no Brasil inteiro, mas de maneira muito especial. No estado de Goiás, na região centro-oeste, eu acho que a participação da comissão é importante na organização, inclusive na capacitação, e isso ficou aceitado também, e ainda, através da Assembleia Legislativa, uma participação efetiva do governo do estado. Durante o evento, também serão pontuados os principais desafios de todo o sistema que compõe a garantia de direitos. Em três dias, nós vamos discutir a promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. falamos sobre os resultados da CPI. No dia 36 de maio de 2015, com o decreto administrativo que iniciou a instalação da CPI, como é que foi esse processo que foi iniciado em Cavalcante, inclusive? Na verdade, a Assembleia Legislativa, enquanto poder, precisava dar uma resposta à sociedade goiana daquilo que estava sendo anunciado na mídia nacional com relação aos abusos que estavam sendo denunciados, como as meninas calumbras. Então, a Assembleia chamou a responsabilidade de investigar, não apenas Cavalcante, não apenas os casos exclusivos do município, mas todo o estado de Goiás. E aí, Deus nos abençoou bastante que os membros da CPI foram deputados que quiseram trabalhar, que acompanharam o trabalho e aí foi possível a gente poder pontuar os casos de abusos no estado de Goiás, os casos de adoção irregular e também trabalho infantil. A atuação será realizada a partir de uma hora da tarde desta quarta-feira, na Câmara Municipal de Cavalcante, município localizado na região norte do estado, de onde se originaram denúncias de abusos contra crianças e adolescentes. O último programa de ação parlamentar que estreia hoje, na programação da TV Assembleia, tem a participação do deputado Santana Gomes, do PSL, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que fala, entre outros assuntos, sobre a inauguração de um posto de atendimento do PROCON aqui na casa, com o virutista do programa. 24 horas, infelizmente, tem alguns empresários que não têm essa concentração de valorizar a sua obra-prima, que seria o consumidor, e tentam, de alguma maneira, é ludibriá-lo. E é claro que esses pequenos delitos, que a gente entende como delito, eles acabam, o consumidor acaba não buscando ajuda por descrença das instituições. Agora, nessa casa, nós vamos valorizar a instituição, que é a Comissão de Direitos do Consumidor, juntamente com o PROCON. Os programas estreiam hoje, a partir das sete e meia da noite, pelo canal 8 da NET. E com a proximidade do Dia das Vais, a Assembleia promove o já tradicional, o Bazar das Vais, sob a coordenação da sessão de atividades culturais aqui da casa. O Dia das Vais é uma das datas mais comemoradas em todo o mundo. E a Assembleia Legislativa, todos os anos, se mobiliza para que esse dia seja ainda mais especial. Este ano, são mais de 40 expositores, aguardando a sua visita, tem presentes para todas as mamães, são bijuterias, semijóias, sapato, roupa, artesanato em geral, tudo para presentear a sua mãe. O Bazar, este ano está maravilhoso, tem presentes para todos os gostos, todos os vestidos de mães, para as mães mais básicas, para as mães mais elegantes. Então, compensa muito, os preços estão super acessíveis, vale a pena conferir. Tem muitas opções, tem muitos gostos, tem brincos pequenos, grandes, estilos variados, preços acessíveis também. Vale a pena os filhos virem para conferir os presentes para as mães. O Bazar das Mães conta também com uma variedade de expositores de alimentos, tudo licenciado pela vigilância sanitária. Durante toda a Semana das Mães, vários artistas vão se apresentar na feira. A abertura ficou por conta do cantor Pedro Pessoa, músico referência da Noite Carioca, há mais de 12 anos. Poursa até o fim da semana. D cooper educationayan, pôr a bolsa Tile素eli. Há mais de a出ação que se apresentar na feira de Abeléiação, das Mães são Jesus e por conta do ator Pedro Pessoa, já há mais de 16 meses de vida. Vale a pena você conferir Essa edição do Repórter Assembleia Por aqui, a você excelente noite E até amanhã E até amanhã